Lá vem Pedro Zé Lá vem Pedro Zé O nordestino Pobre, feminino Filho do sertão Trazendo no peito a dor A mágoa viva Fruto de uma civilização Nas mãos todo o ódio De um mundo que o traiu Pela injustiça e a solidão A injustiça e a solidão A injustiça e a solidão A injustiça e a solidão Mas não tem problema, busso não Eu sou cabra, eu acho sim senhor E não é tão fácil me vencer Conheço os mistérios de uma flor Lá vem Pedro Zé Chegando na tal cidade grande Persu de toda injustiça social Ele só queria uma saída Apenas uma chance para trabalhar Sou um homem de bem De uma família que é humilde Mas que tem no coração A vontade de ajudar Mas que tem no coração A vontade de ajudar E quando a fome me abateu E o desespero me alcançou Fui a uma igreja recorrer E o homem então pra mim falou Que que é rapaz Você tá de porre Sai pra lá seu vagabundo Você pode trabalhar Em lugar de santos Você não pode entrar bêbado E não pode nem fumar E quer saber Mas vai dando fora rapidinho E se não vou te expulsar 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 Então Pedro Zé saiu de lá Que ela a primeira vez chorou Não tinha vontade de viver E aí foi que ele planejou Eu vou me matar Sou um pobre coitado Tô cheirando Mal danado E não tenho Onde ficar Mas jura Vou se expirar No fundo do meu peito Eu só queria Aguentar Meu Deus me perdoe Meu Deus me perdoe Sei que é pecado de morte Mas não vou continuar Eu não vou continuar Eu não vou continuar Eu não vou continuar Eu não vou continuar Que é difícil se ajudar Porque tanto mal existe aqui O que foi deixado para nós Amai-vos como eu vos amei Porque não lutamos pelo bem Qual é o sentido de viver? Mas Deus sabe tudo o que Ele faz E não deixaria isso assim O pobre Pedro Zé homem bom Nunca merecia esse fim Só um é que dentro da igrejinha Três pessoas ouviram Ele falar E o seguiram a noite inteirinha Com muita vontade de te ajudar Pedro Zé foi pra ponte Rio Niterói E dali só queria se atirar Mas três vozes gritaram com emoção Mal se atire não Deus te ama Zé Vem pra cá nós viemos te levar Pedro então esticou no seu coração Oh mulher Que a bondade é maior do que o mal pirar A Jesus aceitou e correu feliz Vou pra minha terra Quero ver Maria E com ela eu quero me casar Lá vai Pedro Zé Boa sorte Zé Deus te ama Zé Não se esquece não 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 Zé Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.